Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do Jeep, é Jeep Mastercard Platinum e Jeep Mastercard Black é, a Jeep lançou aí os cartões Mastercard Platinum e Black pelo Banco Fids aqui no Brasil é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Vizio e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto gente, a Jeep lançou esses 2 cartões lindíssimos hein Platinum Mastercard, Black Mastercard vamos a nota conhecer o cartão então da Jeep e os benefícios veja, Jeep Card é o novo cartão da Jeep versão Platinum e versão Black o cartão exclusivo da Jeep traz benefícios espetaculares junto a Jeep então quem tem o Jeep Card tem mais benefícios com a Mastercard e também com a empresa no caso Jeep você que é fanático, você que é fã da marca Jeep, tenha suas mãos aí os dois cartões o Mastercard Platinum ou Mastercard Black eu também sou fã da Jeep né quem diria, a Jeep tem um cartão como esse e quem sabe a gente aqui também é contemplado aos cartões da Jeep, não é verdade? toda vez que você usar o Jeep Card com a Jeep o seu número de pontos é multiplicado, ou seja, quanto mais aventura melhor você pode trocar os seus pontos por desconto na compra de um novo Jeep serviços de pós-venda como revisões programadas desconto na compra de produtos da Jeep Gear isenção da mensalidade do Car Connect Car para débito no Jeep Card através da parceria entre a Car Jeep Card desconto na anuidade do pacote Jeep Adventure participação em eventos e experiências exclusivas da Jeep você pode colocar aí o nome junto ao cartão, trocar o nome por exemplo o social da forma que você quiser junto ao cartão da Jeep o cartão Jeep Card ele chega ao Brasil com uma ação pioneira no país a reciclagem de plástico retirados do mar para a criação de todos os seus cartões o compromisso da Jeep com a sustentabilidade é antigo e acaba de ganhar mais uma camada cartões personalizados são diversas opções de personalização do Jeep Card para você escolher o que mais combina com as suas aventuras e para solicitar o pré-cadastro Jeep Card basta você clicar neste link, colocar o seu nome, seu e-mail, seu celular, seu CPF o tipo de cartão que você quer, o Platinum ou Black escrever uma mensagem caso queira e se você é cliente da Jeep, você coloca já possui um Jeep e enviar o cartão Jeep é um produto da Jeep em parceria com o Banco Feeds seus dados pessoais poderão ser utilizados pela Jeep e pelo Banco Feeds para fins de envio de comunicações de marketing de produtos e serviços relacionados à Jeep e ao cartão Jeep a Jeep compartilhará seus dados pessoais com o Banco Feeds e com as demais empresas do grupo Fiat Chrysler, Dogd e Han para viabilizar o envio de uma proposta do cartão Jeep e do seu interesse ao preencher os dados acima, você está autorizando o Banco Feeds SA a realizar consultas ao Sistema de Informações de Crédito o ESR ou o Sistema do Banco Central do Brasil nos termos da resolução CMN nº 4571-2017 tá? então se você preencher os dados aí você está ciente do que pode acontecer com vocês aí, tá certo? agora vamos à nota do lançamento a Jeep anunciou o lançamento de um cartão de crédito com benefícios em parceria com a MasterCard o cartão será o primeiro do Brasil feito com material de reciclagem de plástico retirados do mar e permite que as pessoas usem o nome social gravado no cartão o que permitirá que a pessoa utilize o cartão e seja reconhecida como quiser a Jeep já conta com produtos associados à marca como roupas, Jeep Gear, aplicativo de aventura Jeep Trilhas plataforma de conectividade, entre outros o Jeep Card permitirá ao consumidor poderá trocar os pontos por serviços ou descontos na rede Jeep o cartão funcionará como um sistema de pontuação com qualquer compra o consumidor já ganhará pontos mas quando utilizar o cartão em um produto da Jeep os pontos se multiplicarão e isso poderá ser feito a qualquer momento seja para dar entrada em um novo Jeep em serviços de pós-venda ou até mesmo na compra de produtos Jeep até o design do cartão terá a cara da Jeep com 5 opções de personalização outro fator que vale ressaltar é que a Jeep oferecerá em parceria com a Mastercard uma inovação no segmento e na produção do cartão será o primeiro do Brasil a utilizar material originado da reciclagem de plástico retirados do mar mantendo seu cuidado com a natureza o Jeep Card será internacional e permitirá pagamento por aproximação além de trazer a possibilidade do cartão virtual o cliente pode trocar os pontos por descontos nas compras de um novo Jeep de produtos da Jeep entre outros ainda com a parceria da Card e Jeep Card o jipeiro poderá aproveitar a isenção da mensalidade no Card Connect Car quando utilizar a função pagamento através do cartão da Jeep Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda você conhece o nosso canal? no nosso canal a gente fala de investimentos nós falamos da vida financeira, de uma área financeira de uma forma que você entenda bem cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda segmentos de bancos segmentados varejo é exclusivo e até o nível prime e também digital contas de todos os bancos falamos de todos, sem exceção aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e eu espero você eu convido vocês a se inscreverem no canal a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal portanto caso você queira se cadastrar aqui e ser um dos primeiros a ter o cartão Jeep Card Platinum ou Black aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é só você clicar no link aqui, tá certo? pessoal, tá aí mais uma novidade chegando no Brasil mais dois cartões de alta renda Platinum e Black Mastercar Jeep aqui no nosso canal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Ana Lua, um grande abraço Stephanie Rodrigues, um grande abraço Gabriela Paiva, um grande abraço Maria Cecília, um grande abraço Mônica Cristina, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus